Lamego é terra de bom vinho, mas também de boa cereja, e cabe à freguesia de Penajóia defender esta honra. O ano não começou de feição, mas lá se foi compondo. No início da cereja foi um bocadinho mau porque a chuva rachou, estragou, não é? Então tínhamos que escolher tudo muito bem escolhido, porque senão não dava. Agora está bom. A produção este ano realmente é muito melhor do que o ano passado. A cerejeira tem muitas mais cerejas. Em princípio corram mal, mas agora para já, se o tempo deixarem, as coisas vão correr melhor. Se não choverem, a maioria das cerejinhas está a pouco colherem. E numa terra de uvas também há cachinhos de cerejas. Estou a fazer roquinhas para vender também, para mostrar a cereja da Penajóia, que é tradição da nossa terra. E a cereja não é apenas para comer ou enfeitar. Quando nós estamos em locais onde existe, tradicionalmente, certa fruta, que era conhecida, por exemplo, como a cereja, nós podemos fazer várias bebidas consoante a cereja. Há pessoas que só decoram com cerejas. Eu, neste momento, eu fiz um xarope de cereja e vou misturar com bebidas, por exemplo, com o vinho branco, com o espumante, já que estamos no Douro. E, claro, se pudesse, também era com o vinho do Porto. Neste momento, vamos fazer mais à base de cereja a bebida principal. Uma montra para a cereja de Lamego, que este ano contou com 22 produtores. A organização dos amigos e produtores da cereja da Penajóia, este ano, quis lançar esta monta da cereja mais para o país inteiro e mesmo internacionalmente. E, então, fizemos parcerias com a Escola de Hotelaria, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a H.T. Douro, a Associação de Empresários, e o programa está muito mais diversificado que no ano passado. Mas, afinal, porquê é que se diz que é de Penajóia a melhor cereja nacional? É um microclima bom e diferente. Temos os terrenos que são mesmo juntamente à vira-rio e faz com que isso seja a primeira. E não se fala em cereja nem lado nenhum, já a Penajóia tem cerejas. Então é uma cereja com sabor de ouro. Sim, sabe mesmo a douro. É de sura e o sabor é ouro. Onde elas estão, os terrenos, também depende muito disso. E, para ser mais temporão, temos a zona de Riviarinha, que é a zona que pertence à Penajóia. O microclima onde se produz a cereja da Penajóia, que é uma zona Ribeirinha ou Rio Douro, favorece o aparecimento, em primeiro lugar, a nível nacional, antes da cereja de Fundão, antes da cereja de Resende, é a cereja da Penajóia. A montra da cereja de Penajóia, em Lamego, contou este ano com 22 produtores e uma grande dose de doçura.